Sup boys! Bem pessoal, hoje vou-vos falar de uma cena que já tinha puxado à baila há uns dias atrás no meu Facebook e que muita gente disse que eu devia fazer um vídeo sobre isso porque provavelmente havia muita gente a passar pelo mesmo e eu pensei, epá, porquê não? Se eles querem mais vale fazer. Então é assim, na quarta-feira quando estava a vir para casa da faculdade comecei a pensar numa cena que realmente me deixou um bocado desconfortável. Durante a aula eu estive a falar com a minha professora por causa do que é que ia fazer no ano a seguir para o ano eu vou ter o segundo ano de mestrado em que basicamente consiste em ou fazer dissertação ou fazer um estágio e relatório de estágio ou fazer um projeto. O que acontece é que isto é uma decisão difícil normalmente para muita gente. Para mim, eu já tinha pensado que queria fazer estágio porque preciso de uma experiência profissional e falei um bocadinho disso com a minha professora estive-lhe a dizer qual é que era a minha ideia com o estágio para onde é que eu estava a pretender ir e ela perguntou-me se eu tinha a mesma certeza se era para aquilo que queria ir e eu disse que provavelmente sim. pá, para quem não sabe eu estou a pensar em estagiar para a rádio não tenho a certeza se vá ou não ainda ou se vá conseguir o lugar ou não mas basicamente queria associar a minha área de interesse que é o streaming a essa parte da rádio e perceber como é que o streaming ajuda a rádio e como é que tem ajudado nestes últimos anos porque como sabem a rádio sofreu um bocadinho com a ascensão da televisão e da internet e teve que se adaptar e uma das maneiras da rádio se adaptar foi usar o streaming basicamente para promover o seu serviço. e o que eu queria que o meu relatório de estágio era basicamente não só oferir o que é que foi possível fazer pela rádio nos últimos anos mas também perceber o que é que se pode fazer nos próximos percebem? pá, não sei se isto ficou claro mas também isto não interessa muito para o caso é só para vos contextualizar porque é que eu comecei a pensar neste assunto. pá, entretanto saí da aula fiquei bem entusiasmado com esta ideia e depois tive um daqueles momentos de nostalgia em que me comecei a lembrar que ainda há pouco tempo estava a entrar para a faculdade e normalmente isto acontece muito quando eu vou da faculdade para casa pá, é uma viagem um bocado chata porque eu normalmente vou de transportes é à noite estou bem cansado e nessas alturas dá-me um bocado para pensar na vida e comecei a pensar é pá, para o ano eu já vou estagiar e depois quando acabar o que é que eu vou fazer da minha vida, meu? pá, eu vou precisar de ir trabalhar eventualmente sair de casa e depois como é que eu vou lidar com esta cena sozinho? e digo-vos uma cena enquanto nós somos putos se calhar nós não pensamos nisto mas sabemos que eventualmente vai acontecer o que acontece é que quando chegamos à altura de acontecer isto é boi assustador, meu mas eu quando penso nesta cena penso o quanto eu cresci no último ano e quando digo que cresci estou mesmo a falar mentalmente em termos de mentalidades eu lembro-me quando estava pá, e no terceiro ano pá, eu só queria festa só queria divertir-me claro que também pensava em pronto ter boas notas na faculdade e etc e acabar o curso mas maioritariamente eu estava preocupado em ter uma vida como deve de ser dentro dos parâmetros que já tinha, percebem? pá, arranjar amigos novos estar com pessoas diferentes pura e simplesmente divertir-me e sinto que agora me começo a preocupar em ter uma vida estável percebem? porque nada me garante que eu consiga ter essa vida pois uma cena que também não me ajudou foi eu ter passado por um sítio que eu gosto bastante e que idealize boé viver lá que são os prédios novos lá nas Laranjeiras pá, eu sei que nunca vos falei nisto mas eu gostava mesmo boé de viver nas Laranjeiras não vos consigo explicar como é que me surgiu esta pancada mas sei que gostava boé porque é um sítio boé neutro, percebem? pá, fica no centro da cidade tem o metro ao pé as casas são boas não tem nenhuma zona problemática ali ao pé tem boé serviços fica perto de supermercados ao pé de escolas pá, é muito bom é um local mesmo muito bom e como os que habitualmente seguem este canal sabem o meu sonho de vida é basicamente casar e ter filhos eu sei que sou novo para caraças ainda mas é uma coisa que eu sempre quis e não consigo deixar de pensar nisso, percebem? pá, começo a ver os anos a passarem eu também já não sou propriamente assim tão novo vou fazer 23 já tenho idade para começar a pensar um bocadinho o que é que eu quero para a minha vida e se calhar a cena também não ter ninguém neste momento também não ajuda muito a reconfortar-me para isto porque é um bocado difícil nós pensarmos que vamos ter que entrar nesta vida adulta sozinhos, percebem? acreditem que entrar nesta vida com namorado ou sem namorado é muito diferente mesmo porque vocês ao menos naquela altura sabem que têm alguém com quem falar disto que sabem que têm alguém que partilha isto com vocês porque queiramos quer não entrar na vida adulta sozinhos e pensarmos que alguma coisa pode correr mal e que não vai lá estar ninguém pá, é complicado claro que nós temos sempre os nossos amigos e a nossa família e etc mas a responsabilidade é nossa pura e simplesmente vocês não podem estar à espera que os vossos pais aparecem e vos chafem dos problemas pá, e quando um gajo pensa nisto é um bocadinho assustador outra coisa que eu também tenho pensado um bocado é no futuro deste canal face ao futuro que eu tenho pela frente se é que tenho algum, né? mas partindo do pressuposto que eu vou entrar nessa vida pelo menos a partir do próximo ano eu não vou ter assim tanto tempo para vos fazer vídeos todos os dias pá, eu vou estagiar o estágio é a tempo inteiro vai ser complicado vou chegar a casa e vou tentar fazer-vos vídeos mas à medida que chego a casa também vou ter que tentar escrever o meu relatório de estágio e isso pelo menos vai dificultar um bocadinho o rumo deste canal durante pelo menos o próximo ano pá, é óbvio que eu não vou deixar de fazer vídeos é possível que tenha que parar os lançamentos diários mas o canal parar não vai acontecer portanto podem estar descansados outro problema que eu tenho basicamente com este canal é o facto de eu às vezes falar de coisas que são um bocado impróprias e o facto do discurso que eu tenho aqui ser um bocado casual e pouco profissional às vezes tenho algum medo que se alguém encontra este canal me julgue por isso, percebem? eu comecei a pensar nisto há uns dias atrás quando mostrei este canal a uma professora minha que me tinha pedido na aula nós estávamos a falar de uma coisa que tinha mais ou menos a ver eu dei um exemplo da rentabilização do YouTube e depois conversa puxou conversa e tive que mostrar o canal e não é que eu não queira mostrar isto às pessoas eu não tenho vergonha disto de todo até porque isto é um canal muito pessoal e ter vergonha disto era ter vergonha de mim próprio quase mas também não quero que as pessoas fiquem com a ideia errada, percebem? e no mundo profissional isso é um bocado complicado mas enfim queria-vos falar um bocado sobre esta problemática porque sei que se calhar é possível que alguns de vocês estejam a passar por isto também e se calhar ajuda-vos a ter uma pessoa com quem podem falar sobre isto para vos ser sincero eu estou um bocado à rasca não vos vou mentir até porque normalmente falo sempre sobre coisas que já ultrapassei coisas do passado e que se calhar vos podem ajudar caso vocês estejam a viver no presente e isso deixa-me mais à vontade porque como já ultrapassei as coisas é mais fácil agora como isto é uma coisa de que eu estou a viver neste preciso momento é muito muito complicado de falar sobre isso portanto ainda não arranjei nenhuma solução para não pensar tanto neste assunto mas uma coisa que ajuda de certeza é uma pessoa se manter positiva e achar que as coisas vão correrem bem e assim vivemos muito melhor com isto bem pessoal foi só um desabafo espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostarem não se esqueçam de deixar o vosso like é muito importante aí em baixo sigam-me nas redes sociais estão todas na descrição e por último subscrevam ao canal temos perdido um bocado de subs eu não sei se isto é uma coisa do youtube se é uma coisa mesmo deste canal não sei se as pessoas têm deixado de gostar dos vídeos ou whatever e têm dado unsub pá mas é uma coisa que me desmoraliza um bocadinho é um bocado desmotivante às vezes ver que o canal está a perder subs mas queria-vos pedir que se tivessem amigos que ainda não tenham visto este canal e que ainda não tenham dado sub queria-vos pedir para mostrarem a estes amigos o canal irem divulgando as coisas ver se isto cresce um bocadinho mais eu sei que nesta altura é normal as coisas têm sempre um período de hype e depois estagnam um bocado neste caso nós até temos vindo a crescer e tem sido ótimo e as views têm aumentado até nos últimos tempos mas queria-vos pedir mesmo para tentarem espalhar mais o canal e partilharem com os vossos amigos caso gostem muito disto obrigado mais uma vez por verem o vídeo de hoje pessoal espero mesmo que tenham gostado amanhã há mais como sempre e vejo-vos lá portem-se bem meus miúdos grande abraço e aí e aí e aí Tchau!